Oi, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast 5 Minutos de Literatura comigo e Ieda de Oliveira. Gente, quem está conosco hoje é a querida escritora Andrea Del Fuego, que vai nos contar sobre o seu novo romance, A Pediatra, e falar um pouco sobre a sua trajetória literária. Olá, Ieda, olá, ouvintes do podcast 5 Minutos de Literatura. Meu nome é Andrea Del Fuego, sou escritora, tenho dois romances publicados, três livros infantos juvenis, três livros de contos e lançarei em breve, no dia 6 de outubro, o romance A Pediatra, pela Companhia das Letras. Esse é meu terceiro romance. O primeiro romance, Os Malaquias, ele foi escrito a partir de uma história familiar, de uma situação em que, de um acidente natural, os meus bisavós foram eletrocutados por um raio, isso no interior de Minas Gerais, deixando ófãos o meu avô e os meus avôs. Então, o romance, a primeira cena é esse raio que cai na casa e, a partir daí, eu inventei uma memória. No segundo romance, As Miniaturas, foi a partir de uma pergunta, não foi a partir de uma memória, foi a partir de uma pergunta que é qual seria a própria burocracia do sonho? Quais as leis que regem? Qual a gramática do sonho? Muito do que está externo e da vivência? O quanto de fora e o quanto de dentro de uma subjetividade? Na verdade, o que é dentro, nesse caso? Enfim, falar sobre o sonho é uma pergunta dentro de outra pergunta, dentro de outra pergunta, e o romance é o resultado de uma pergunta, de uma pesquisa subjetiva, claro. E a pediatra surgiu a partir de uma voz. Eu estava escrevendo um romance, ainda estou escrevendo um romance, e para descansar desse processo que estava muito longo, eu comecei a rabiscar algumas páginas e vi que ali havia uma voz de uma mulher perturbada, uma mulher que não gosta de criança, que não gosta de doença e, no entanto, é uma pediatra. E a partir dessa premissa, tudo aconteceu em cima da voz. É um livro que eu planejei absolutamente nada, nenhuma página, que foi escrito em um mês. Eu encarei como um exercício, mas que no fim estava ali, um romance, um livro. E a versão que vai ser publicada é exatamente a versão escrita. Então, eu fico impressionada em como cada romance, cada romance traz o seu próprio processo embutido ali, né? Ele tem um caminho, tem um tempo de maturação, tem uma solução e até uma voz literária diferente. E, nesse sentido, eu já percebi pelos livros que já escrevi, acho que já dá pra, já posso pensar sobre isso, eu tenho, eu não tenho uma voz literária em comum nos livros. Eles mudam muito um para o outro. Eu poderia, eu brinco que eu poderia ter um pseudônimo para cada livro, um pseudônimo para cada juvenil, um pseudônimo para cada romance. E são sempre pesquisas mesmo, de linguagem, de experimentação. Mas o fato de eu pensar que estou fazendo uma experimentação não quer dizer que eu esteja fazendo algo novo. é uma experimentação a partir da minha própria escrita anterior. É uma experiência, um distanciamento daquilo que foi feito anteriormente. E isso não quer dizer novo, né? Então, para não ligar aqui a ideia de uma experimentação de linguagem, que não é exatamente isso. É só um jeito novo de dizer em relação ao livro anterior. E eu vejo, então, a escrita do romance, dos contos, sempre como exercícios. Sempre como exercícios. Também porque penso que o processo de escrita, ele, todo ele sempre é provisório, né? Ele não tem, não é um processo em que haja garantias de término dele, de uma... Menos ainda, acho que terminar o livro é fácil. O que é custoso nesse caminho é encontrar a expressão do livro. Essa, esse é o enigma que me atrai e que me atraiu em todos os livros até aqui. E é por conta desse enigma que permanecerei escrevendo e voltando agora ao livro anterior para tentar encontrar a expressão. É isso que faço como escritora. Eu procuro a expressão da linguagem. Andréia, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no nosso podcast. Sempre uma alegria ter você conosco. E muito obrigada a você, ouvinte, pela sua audiência. Aguardo vocês no próximo episódio do nosso podcast 5 Minutos de Literatura, onde estaremos sempre trazendo temas que possam enriquecer o seu olhar. Um grande abraço a todos e até lá!